Eu estava outro dia conversando, recebendo uma carta, um documento do ministro Saksida, de Minas e Energia, ele me entregando um documento. Aí tem um sindicalista ali, ele falando assim, eu gostaria de privatizar a Petrobras, a PPSL sindicalista. Antes estava entreguista, entregando o patrimônio do povo do Brasil. Eu falei, calma, rapaz, você roubou o Brasil aí 20 anos, eu fiquei calado, fiquei quieto, fiquei calado 30 anos. Você roubou, 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 eu fiquei quieto olhando. Agora a gente ganha uma eleição com 60 milhões de votos, porque vendeu uma empresa. Espera aí, ao invés de roubar a Petrobras, nós queremos o contrário. Nós queremos devolver ao povo brasileiro o que é do povo. Nós vamos criar um fundo de reconstrução nacional, nós vamos criar um fundo de erradicação de pobreza e se a gente conseguir privatizar, a primeira garantia que a gente tem é que você não vai roubar mais, já foi vendido. E a segunda garantia que a gente tem é que a gente vai construir infraestrutura no Brasil que está caindo há 30 anos. Nós vamos, pela primeira vez, o governo, em 30 anos, vamos aumentar a capacidade de investimento do setor público. Para fazer, por exemplo, uma hidrelétrica lá em Roraima, que tem um rio com a garganta profunda, que dá para fazer, abastecer o norte e o nordeste inteiro, dá para fazer algo com muito mais potência que Itaipu. E, ao mesmo tempo, essa é a segunda garantia, que nós vamos retomar a capacidade de investimento público, o Fundo de Reconstrução Nacional. E nós vamos criar o terceiro, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, que foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, três pessoas ganhavam 60 reais cada uma, dava uma Bolsa Família de 180 para uma família de três. Aí nós passamos a dar 600 reais para cada um. A família foi de 180 para 1.800 reais. Isso é um efeito riqueza, isso não é um efeito renda. Efeito renda é quando você ganha mil reais e tem um aumento de 10%, você vai para 1.100. Agora, se você multiplica por 10, aumento de 10% é efeito renda. Multiplicar por 10, você recebe mil reais por mês, de repente, você recebe uma bolada, 10 mil. Você comprou uma casa em um subúrbio, você tomava duas, três conduções para chegar no seu trabalho e ainda morava em uma casa alugada. Com 10 mil reais, você compra a casa própria naquele subúrbio. É um efeito riqueza. Nós descobrimos o seguinte, o que acontece se você der uma bolada para o povo simples? Todo mundo, não, nós temos que fazer programas sociais bem desenhados. A verdade é que o Auxílio Brasil se impôs pelo impacto social que ele teve. Eu mesmo estava com a minha equipe lá desenhando um aperfeiçoamento do Bolsa Família, porque nós temos que pegar o resultado, focalizar o programa, como o Banco Mundial sugere, como foi feito. Se você tiver duas crianças na escola, se você tiver uma, se você tiver três, vamos dar um incentivo, tem todo um desenho social. Aí, de repente, aconteceu uma emergência. Aí, nós desenhamos o Renda Básica do Milton Friedman, pá, dá na veia e dá um a um. Funcionou espetacularmente. Manteve a população protegida, teve um enorme impacto. Aí, quando eu comecei a desenhar os programas de novo, a política vem para mim e diz, esquece, esquece esse troço aí. Isso aí é muito bonito, tirar do pobre para dar para o pé, melhorar um pouquinho isso, aquilo. Não, não é isso, não. Tem que ser transferência em massa. Vamos fazer chover dinheiro no mais pobre. Bom, só dá para chover dinheiro se você acelerar a transformação do Brasil. Vamos devolver ao povo o que é do povo. Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de privatizar? Porque o horizonte político é muito longo. Você tem que vender a empresa para reduzir, você vende esse ano para reduzir a dívida PIB no ano que vem, para baixar a despesa no outro ano. Isso é muito tempo, isso é uma eternidade para a política. Agora, você fala assim, não, se eu vender estatal hoje, 20%, 30% disso aqui, eu vou dar para o pobre na veia, na hora, para acabar com a desigualdade social no Brasil. A distribuição de renda é muito difícil, é muito desigual e leva muito tempo, que é a mesma solução da dívida PIB. As pessoas falam, qual é a meta? Eu falo assim, eu quero zerar o déficit, aí todo mundo... Ele prometeu zerar, não é que eu prometi, eu quero zerar, vou tentar. Aí todo mundo dizia, não, mas leva três ou quatro anos só para gerar um superávit primário. Eu falo, tudo bem, então eu não vou esperar isso, eu vou vender um trilhão de ativos que eu tenho aqui no governo, vou fazer como qualquer família, eu sou uma família, eu tenho uma dificuldade, estou com dificuldade, estou com alguém doente na família. Eu vou pedir um aumento de salário, gerar um superávit para pagar o hospital? Não, eu vou vender a casa de campo, vou vender um automóvel e vou pagar esse troço. Então nós fizemos isso, nós fomos para a dimensão de estoque, em vez de ficar no fluxo, eu vou tentar zerar o déficit, mas não vou ficar esperando, vou dar o dinheiro para o pobre hoje. Demos. Qual foi o resultado? A maior queda na pobreza em 40 anos, isso foi feito rápido. Então, por que não reproduzir isso? De repente, o chefe está trabalhando e recebe 6 mil reais, o que foi isso? Venderam o Banco do Brasil, aí passa mais um pouquinho e recebeu 15 mil reais, e agora foi a Petrobras, vai ter a maior popularidade, nós vamos devolver ao povo que é do povo. Ué, nós vamos deixar isso aí para roubar de novo ou vamos devolver para o povo que é do povo? Obrigado. Obrigado.